O dom de profecias, e entregasse o meu próprio corpo como sacrifício, dividisse toda a minha fortuna com os pobres, e tivesse uma fé tamanha que transportasse os montes e não tivesse amor, nada disso me valeria. Ele diz que ele seria como um prato que soa. Sabe o prato de música, quando bate um em outro, só faz barulho? Ele estava dizendo que sem amor, Paulo, ele só ia fazer barulho. O Paulo poderia descer de helicóptero aqui. Só ia fazer barulho sem amor. Então eu gosto de trazer esse texto, porque quando ele fala das características desse amor, não estou falando de religião, estou falando do texto. O texto é bom. Quando ele fala das características desse amor, ele poderia ter dito assim, o amor é imbatível, o amor é invencível, é emplacado, é extraordinário? Não. Ele usou um termo muito simples, e não tão fácil de colocar em prática. Ele diz que o amor é paciente. Por isso eu digo que ele é um amor que pode ser aplicado no casamento e no dia a dia. Porque quem mora junto com alguém aqui, quem convive junto com alguém aqui,